E aí pessoal, beleza? Então, dando continuidade ao sistema digestório, hoje nós vamos ver as glândulas salivares. Existem dois tipos de glândulas salivares, as glândulas salivares principais e as glândulas salivares acessórias. As principais, elas são divididas em três. Aqui nessa maquete nós conseguimos só ver duas. Então, a primeira glândula saliva é essa que está aqui, essa é chamada de glândula parótida. Essa glândula parótida está aqui localizada na fossa retromandibular. Então, compreende essa fossa retromandibular entre a orelha externa e o ramo da mandíbula. Esse ramo da mandíbula não dá para ver aqui porque está coberto aqui pelo músculo macete, que é isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Certo? Então, saindo aqui da glândula parótida, repara que nós temos aqui um ducto. Esse é o ducto parotídeo. Esse ducto parotídeo, ele vai passar sobre aqui o macete, que é esse músculo daqui, ele passa sobre o macete. Depois, ele vai perfurar aqui o músculo bulcinador. Nessa região, esse aqui é todo o músculo bulcinador. Aí, ele vai terminar lá no vestíbulo da boca, lá na papila parotídea, que não dá para ver nessa macete, na altura ali do segundo molar superior. Certo? A outra glândula salivar principal que nós conseguimos ver aqui é a glândula submandibular. Então, eu vou girar ela aqui. Como o nome já diz, a região que ela fica é submandibular. Então, essa glândula que está aqui em amarelo, essa é a glândula submandibular. Ela fica na fóvea submandibular da face interna da mandíbula. Certo? Então, essas são as glândulas salivárias que a gente consegue ver nessa maquete. Beleza? Então, isso é para hoje. Valeu!